Aqui então com o Fábio, pra apresentar um pouco e falar um pouco sobre filosofia pra gente, beleza? Fábio, a gente tem o canal Cinesofia, a gente tem o trânsito de divulgar filosofia com cinema e cultura pop no geral. A primeira pergunta que eu queria é que você me dissesse o que você entende por justiça. Puxa, justiça. É difícil, né? Pra alguém mediar as coisas. Seria o certo, o bom, sei lá. Meu Deus, só fiz uma cadeira de filosofia. Mas eu acho que é o justo, é um equilíbrio, talvez. Lembrando daquela imagem da justiça, né? É um equilíbrio, eu acho que é o bem comum, remete ao bem comum, tá? Olha, Aristóteles. Passei. A gente hoje em dia tem uma dificuldade muito grande pra te separar duas coisas muito importantes na filosofia. Eu percebo, sou professor há muito tempo, que é ética e moral. Na tua visão, o que é um e o que é outro? Cara, eu sempre erro essa. Tá, eu já falei isso uma vez e eu errei feio. Mas eu lembrava, acho que a moral era mais ampla e a ética é específica pra áreas, né? Ou pra um tempo, ou pra um grupo. Era isso? Pode ser. Passei de novo. Sem problema. Essa pergunta é um pouco mais cabeluda e a resposta é tua. Tá. Três coisas que eu queria saber de você. Entre YouTube, família e banco, qual dessas três coisas fez mais mal pra humanidade? Banco. Por quê? Não, nem pensei, né? Não, porque é aquela velha história, né? Pra ganhar dinheiro com banco, você só precisa de um banquinho, um café e um monte de idiota. Não. É. Isso que eu fiz é pra abrir um banco. Mas, não, assim... Funcionar também, né? Não, mas é uma coisa assim que eu até brinco assim, mas, cara, se a gente faz ser patrocinado por alguma coisa, eu toparia muita coisa, mas banco é uma coisa que eu nunca botaria meu nome junto. Sério? Eu, se eu pudesse, não teria nem conta. Eu já me incomodei com o banco, tive por causa de empregos, né? Então, tu vai estar, tu é obrigado a fazer uma conta no banco tal. E eu, cara, pulo fora disso. Acho que o YouTube ainda tem um potencial legal. Família, em geral, a via de regra, o início, pô, é o que gerou, né? Sim. Então, acho que, por mais que, às vezes, dê errado pra alguns, acho que a tendência é que os caras... é o teu porto seguro. Beleza. A última pergunta é mais fácil, tenho certeza que vai sair bem nela. Sim. O que é a vida? Eu sei de pessoas que piraram tentando responder isso. Mas a vida? Pô, a vida. Eu vou te responder só depois que eu morrer. Então, não sei. Cara, tá ótimo. Agradeço demais a entrevista. Obrigadão mesmo, cara. Espero que tenha gostado. Fechamos por aqui, então. Vamos pra próxima. Valeu. E aqui é Jerônimo Araújo. E eu tô aqui com um brother meu do estúdio Dynamo, o Roger Goulart. Tudo bom, Roger? Tudo certo. Eu vou entrevistar ele e vou perguntar um pouquinho sobre a HQ dele, o incrível mundo de Bru. Fala um pouquinho pra nós da temática da tua HQ, cara. Por favor. Bem, esse trabalho daqui, ele foi baseado numa amiga minha, que ela é tatuadora. Então, a gente conversando, sempre surgiam algumas ideias e situações que aconteciam no mundo da tatuagem. Então, eu decidi fazer algumas tiguinhas, baseadas nessas situações, no caso. Depois eu fiz uma compilação e lancei porque é uma coisa que todo mundo que cria a arte vai acabar se identificando um pouco. Não só quem trabalha com tatuagem, mas quem trabalha com desenho e tudo mais, acaba se identificando com o que acontece, né? Então, no caso, ela é uma coletânea de tiras da personagem baseada na tua amiga. Isso. Ah, bacana. E, assim, o que que tu pode comentar um pouco, assim, das tuas... além de, claro, da tua amiga, etc., mas tu teve outras inspirações em outras, de repente, outras obras, alguma outra inspiração em, de repente, um filme, alguma outra assim? É, eu me inspirei muito em Calvin Haroldo, sabe? O trabalho do Gustavo Borges também, que é meu amigo também, e faz tiguinha, assim, muito, muito boa. E até um pouco em Marusky Souza também, sabe? Esse negócio de fazer uma piadinha meio rápida, que nem tem sempre no final do quadrinho. São só três quadrinhos ali que tu resolve uma história. Então, eu comecei a pegar um pouco dessa ideia também. Cara, e quem quiser adquirir o teu trabalho, como pode fazer pra adquirir o teu trabalho? Por enquanto, entrando em contato comigo pelo Instagram, roger__golart, mas eu tô negociando pra ter um ponto de venda em Porto Alegre, mas por enquanto é só no Instagram mesmo. Tá ótimo, então, cara. Quero agradecer aí a tua atenção. Muito obrigado mesmo. E fica de olho que a gente vai lançar no nosso canal do YouTube. Bom, tu já conhece o nosso canal do YouTube, né? A gente vai lançar lá toda a cobertura do evento, né? A gente tá fazendo umas outras entrevistas aí. Então, fica de olho que a gente vai lançar lá daí. Tá bom? Obrigadão, cara. Obrigado.